Descer dele e bora Ai bora Vamos no qual, deixa eu ver Ó, tem ali ó Mas como é que esses caras já estão em outro lugar? Tá indo é por aqui ó Tem um V, o que que o V faz? Será que é uma granada de proteção? Ah, é uma granada de proteção Ai caraca Também tiro já Tem vagabundo lá dentro hein, cuidado Tem uma granada Matei um Pior que isso é bot velho Desse jeito andando aí é bot Às vezes não dá nesses botzinhos Se bobear Não, dá um susto Capacete meio do Adolf Hitler Aqui Arcov Acho que eu não tenho bazuca não, qual que é a bazuca mesmo que você falou? Então, não sei, deve ser o teu x não que demora a encher Pode ser E demora mesmo que o meu tá enchendo aqui ainda Uhum Provavelmente é Tô sem bala dessa merda Tô sem bala dessa merda Ah tá Tem lugar errado Tinha um cara aqui mano, na minha frente Cuidado granada, jogou granada Eu notei Morre que você caiu né Tô me escolhendo Mas não, mas tenta matar aí se der O cara acho que matou Não pode ter mais Não pode ter mais Me revive aqui Pera aí que você tá bem no campo aberto ainda O cara jogou um granada de fumaça ó Que isso hein profissional Eu dei um tiro nele mas não consegui matar não É eu também ouvi Eu acho que tem um cara aí fora Será? Eu ouvi uns passos Deixa eu me curar aqui que senão eu vou morrer Não tem não É eu me engano Segura aí Agora eu não sei se eu matei o cara Como é que eu sei disso Não tem como saber não Não sei Cara que susto esse seu pipipi aí Um doze Eu achei que você tava morrendo de novo Ah Eu achei que você tava morrendo de novo Aquele aliado nosso já passou aí Mas Se tiver alguma coisa Não é só passou mesmo Deixa eu ver se deixou nada Se não que eu queira Os cara vão direto nesses Nesses Nessas malinhas douradas aí Porque é onde tem um loot bom né É É E vamos pra onde agora? Pior que a extração lá na puta que pariu É Os barulhos de tiro Ah Tem muito mapa aqui né Ah Ele tava aqui na hora que começou o tiroteio Ah Ele tava aqui na hora que começou o tiroteio E aí E aí Aqui deixou uma coisinha dos caras aqui Ó Marcou alguém lá ó Na frente Deixou hein Não tem muita coisa aqui não Pô Mas agora peguei uma Rumeira Pô Tem outra caixa aqui Acho que ele derrubou os três cara Derrubou os três Vou levar uma pistola aqui Ok Eliminar o target de alto valor Então você vai ter sua recompensa Tem um cara aqui ó Ai Ele é bot? Acho que era né Mas ia na tua direção Ih tem um Espera mais O que eu tirei esse? Não tem um sobote não Caraca tem um cara tanque É Pois é Acho que ele fez esse contrato aí O aliado aí Pode crer Joguei minha Joguei meu míssel do nada ali ó Opa Não O bot abaixa mesmo É Pode crer Não dá pra desconfiar do bot É Que é só treinão Não dá pra desconfiar do bot Não dá pra desconfiar do bot Não dá pra desconfiar do bot Acho que tá na hora da gente ir embora, né? É bom mesmo Não fica aqui de bobeira não, porque... É a roupa do cara que tá na minha frente, que parece de um bote Do nosso aliado? É a calça dele Eu posso estar meio maluco, mas... É onde que a gente tem que fugir? Marcou aí, marcou alguém aí, marcou alguém aqui nessa ponte aqui, ó É, acho que ele já matou É lá naquela extração lá, ó Ah lá, no verdinho Ah, pode parar Tá rolando um tiro pra direita ali, de onde a gente veio É Aí, iniciou outro contrato aí, ele, ó Aí, aí, tô me atirando De cima ali do cano ali, ó De cima do cano ali, ó O cara vai não saindo É bote? Não sei Tava muito escondidinho pra ser bote É bote pra caceta Recorre, recorre Tem dois na esquerda aqui É bote pra caceta, é laço Que isso Ai, carai Tá, tá, tá Vamos lá. Ah pô, esse bagulhetezinho não, velho. Tá, agora é um bote. Eu tenho que lembrar como é que faz esse negócio pra curar, eu esqueci de colocar o S. É o 5, pô. Não, mas tu vai prender a gente aqui dentro, pô. Vambora, deixa o pé daí. Eu quero saber como é que... Eu tava até agora mexendo aqui, cadê? Tá, tô usando aqui. Eu tô cheio. Vambora, só tô colocando que o nível dá certo. Posso levar, ó. Viu se eu tenho um barulho mesmo de um passarinho, velho? É, então. Parece que tá seguindo a gente, mas acho que não. Tá parecendo aquele jogo de caça? Que é cheirando o cu dos alços pra saber onde ele tá indo? Tem um cara andando ali, ó. Não sei se é bot ou play. Vem ali, ó. Vai sair de onde? Não fica marcado pra tu ir, não? Com carinha. É pra cá, ó. É pra ir? Acho que é. Olha. Deixa eu vira aí, hein. Acho que é pra cá. É bot. Ah, naquele lugar que a gente veio no início. É que é randômico, né? Tu nasce em determinados locais. Então, já vão vazar? Eu tô cheio. Vambora. Ai, 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 ai. Dessa a gente não enfrentou ninguém, mas pelo menos deu bom. Deu um lootzinho. É, a gente enfrentou os cara lá antes. Ah, é verdade. Mas eu caí. Eu dei dano nele, mas não consegui matar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.